Vou cantar uma música do Lenine que eu gravei, como tantas outras, há muitos anos atrás, uma música que eu gosto muito. Eu sou aquele navio No mar sem rumo e sem dom Tenho a miragem do porto Pra reconfortar meu sum E flutuar sobre as águas Da maré do abandono Ei, lá no mar Eu vi uma maravilha Vi o rosto de marinha Numa noite de luar Ei, na lua Tomei ou meu navio Quem vai lá no bar Não sabe o que vai achar Em sua ilha deserta Onde ninguém quer chegar Lindo a rota das estrelas Eita, no ar Tomei ou meu navio Quem vai lá no mar Não sabe o que vai achar Não sabe o que vai achar Sem rumo e sem rumo Tenho a miragem do porto Pra reconfortar meu sum E flutuar sobre as águas Eita, no ar Tomei ou meu navio Eu vi uma maravilha E o rosto de uma ilha Numa noite de luar Eita, no ar Eu vi uma maravilha Quem vai lá no mar Não sabe o que vai achar E soa a ilha deserta Onde ninguém quer chegar Lendo a rota das estrelas Na imenso do mar Chorando por um navio Ai, ai, ui, ui Que passou sem achar E lá no mar Eu vi uma maravilha Vi o rosto de uma ilha Uma noite de luar Eita, no ar Eita, no ar Eu vi uma maravilha Quem vai lá no mar Vem pra mim Não sabe o que vai achar Eita, no ar Eita, no ar Eu vi uma maravilha Vi o rosto de uma ilha Numa noite de luar Essa lua Lumeou meu navio Quem vai lá no mar Não sabe o que vai achar Lá no mar Eu vi uma maravilha Vi um rosto numa ilha Numa noite de luar Essa lua Lumeou meu navio Quem vai lá no mar Não sabe o que vai achar Oh, já sei Quero ouvir Ela faz a gente a de mim Obrigada É o Barra Malho Boa noite Obrigada 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 Obrigada